Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Fase 6, se não me engano, já foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, essa é a sexta, essa foi um pouco mais difícil. Bora ver o que deu? Bora! Começando mais uma VMP, bora, 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 bora. Vamos botar para matar esse povo, ok? E tá mais ágil eles, hein? E pô. Um já se foi. Próximo. Mais um já se foi. Tá mais ágil eles, hein? Vai pra cima, vai pra baixo, vai pra um lado, vai pra outro. Põe uma bomba. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa. Pronto. Não deu certo. Caralho, eu não tô conseguindo acertar hoje. Hoje eu tô ruim de mira. Hoje eu tô ruim de mira. Vamos lá. Um, mais um, né? Mais um já se foi. Ó, ó, ó. Essa foi fácil. Esse aqui foi fácil. Vamos lá pro outro ali. Mais um pra... Pra nossa alegria. Mais outro. Pra nossa alegria. Eu acho que esse aqui é o último. É o último. É o último. É o último. Não, tem mais um vinho. Um tiro veio dali. Eu acho que tem mais um pra ali. Droga. Tá pra cá. Deixa eu chegar mais sorteio. Porque ele não tá dando certo, não. Olha, também eu tô mais ruim de ir, hein. É de fame. Agora é tu. É o próximo, amiguinho. tá pelando né, jogando bomba, vamo no tiro doido, vamo no tiro, vamo se garante no tiro e eu não vou gastar minha bomba, se eu posso matar no tiro e não gastar minha bomba à toa, não tem como aí quando eu precisar, no caso eu precisar né, opa carro, eu já ganhei de um carro dessa aqui vai ser fácil, bora mas não, mas assim não, antes era só o carro, agora pra eu ter o carro e mais os soldados aí pra me matar, isso deu tudo agora ó, hum, já se foi, rapaz, moleque doido, eu sou muito fera, muito fera, agora ali eu preciso jogar uma bomba agora porque eu tenho que apelar, se não eu não passo, agora eu tô sem avião, sem bomba, dois, são, agora tem mais um soldado ali também, vai ter que matar ele e o carro ainda, eu acho que não vou conseguir passar não aí, meu sangue tá acabando eu acho que eu vou ter que consumir aqui mais um sangue, porque eu acho que isso aí não vai dar pra passar agora tá faltando só o carro ó, não tem bomba mais, não tem nada, vou ter que apelar pro tiro né, não apelar pro tiro eu tive que pegar sangue, porque senão eu não dava pra me sobreviver como é que os carros funcionam sem soldado hein, não tem ninguém lá dentro olha aí, olha aí, um assunto de bala, destrói o carro então é isso seus baldes, seus baldes, seus baldes, então é isso seus baldes, essa foi a fase 6 né o próximo vídeo é o 7, é um vídeo por fase, então a gente vai ver até onde a gente vai chegar que cada vez vai ficando mais difícil né, essa daqui foi um pouco difícil porque teve um carro ali com cheio de soldado, a soldado aparecendo do lado do vento então praticamente vai ficando mais difícil e vamos ver até onde eu vou sobreviver até o próximo vídeo